A Petrobras vai de mal a pior, de mal a pior, é a pauta número 3. Na sexta-feira, as ações da Petrobras tiveram queda de mais de 10% depois da estatal ter divulgado retração no lucro de 2023 e ter decidido não pagar dividendos extraordinários. O balanço da empresa revelou lucro quase 34% menor no ano passado na comparação com 2022. Constantino, a Petrobras chegou a perder, teve lá também a entrevista desastrosa do Jean-Paul Prats, ela chegou a perder mais de 70 bilhões de reais em valor de mercado, Constantino. E a Vale, como acho que foi o próprio Salles que lembrou hoje aqui, quase 50 bilhões por ingerência do governo petista. É a mesma temática. O mais curioso, Lacombe, é que você deu a notícia da queda do lucro de um terço em um ano, da forma correta. Caiu 34% do ano anterior. Sabe como é que a Globo deu a notícia? Que foi o segundo maior lucro, o maior lucro histórico. Claro, pegar a casa arrumadinha pelo governo anterior, mesmo desabando um terço o lucro, ainda é muito alto e maior do que nos períodos anteriores do próprio PT, destruindo e endividando a Petrobras. É a ingerência política, é o uso da empresa para fins de corrupção ou de politicagem. O Lula tinha anunciado investimentos faraônicos em refinarias, junto com o Hugo Chaves lá atrás, e também dilapidou o patrimônio da empresa dos brasileiros. Quando o petista fala o petróleo é nosso, eles levam muito a sério, eles acham que é deles. Então, o lucro desabou, cortaram bastante os dividendos, porque não querem pagar para os acionistas da empresa, para os investidores, especuladores. Querem manter o dinheiro em caixa, para quê? Para anunciar milhões e milhões de investimento cultural. Não vai ter nenhum artista reclamando, disse o Lula. É, os vendidos não, né? Porque tem muita gente aí para fazer fila na cadeia da corrupção petista e ficar defendendo o indefensável. Para isso, eles precisam de recursos, precisam das empresas estatais. Por que o governo tem que ser empresário de petróleo? O Lula se acha um sheik árabe? Não faz nenhum sentido. Ah, o petróleo é estratégico. O petróleo é estratégico nos Estados Unidos também, aliás, muito mais, que é o xerife do mundo, nação industrializada e tudo mais. E não existe a Petro e o ESEI aqui nos Estados Unidos. O governo Bolsonaro tentou ali privatizar várias empresas, conseguiu fazer algumas privatizações importantes, e no final já estava flertando abertamente com a ideia de vender a Petrobras. Sabia que ia ser mexer num vespeiro isso, mas o Paulo Guedes já estava falando abertamente e o Bolsonaro encampando essa ideia. Veja a importância de fazer a privatização. Não permitir que, se a esquerda voltar ao poder, ela tenha em suas mãos um instrumento para esses fins espúrios, digamos assim. Então, a Petrobras está na mesma trajetória, no mesmo filme de terror que nós já vimos antes. Vai ser usada para politicagem, para corrupção, vai fazer muito artista e muito empreiteiro feliz da vida, e o povo paga sempre o pato. O pessoal no chat aqui está comemorando já a derrota dos socialistas em Portugal. A nossa equipe está correndo aqui, porque o André Ventura do Chega, o partido que mais cresce em Portugal, ele estava fazendo um discurso. Agora a gente está tentando pegar ali alguns trechos do discurso do André Ventura para mostrar para vocês. Mas ainda sobre Petrobras, deputado, a gente tem agora, de novo, o PT acabando com a empresa, uma empresa que já deveria ter sido privatizada, aliás, lá atrás, há muito tempo, quando valia muito mais do que vale hoje. Não tem porquê, você ter uma estatal petrolífera não faz o menor sentido. A gente tem, de novo, o PT botando um dinheirão na refinaria de Abreu e Lima, que é um símbolo da ineficiência e da corrupção. A gente teve agora esse diretor da Petrobras acusado de fabricar uma greve para forçar a assinatura de um contrato que daria um prejuízo de meio bilhão, de 500 milhões de reais. Tem essas quedas todas nas ações. A história, deputado, se repete de uma maneira que era muito previsível. É, a história se repete. Você sabe que tem um aspecto lá comigo. Eu queria unir aqui a fala da Ana com a do Constantino. A do Constantino, no que diz respeito à perspectiva do governo passado do presidente Bolsonaro vender a Petrobras. E a da Ana, por sua vez, nessa força excessiva, nesse espaço que se dava, que é a esquerda e tal, e principalmente a turma de mercado financeiro, faria-leimers e afins, para as ONGs e para essas ideias estapafúrdias aí que destroem as pautas conservadoras, que liberam o aborto, liberam as drogas, vão contra o direito à legítima defesa. Por que eu estou juntando esse assunto aparentemente diferente? Porque nos quatro anos passados do governo do presidente Bolsonaro, para o desgosto de muitos dos críticos do presidente, era justamente ele que reunia duas facetas dessa história que eu acabei de falar. Na parte econômica, a equipe do Paulo Guedes e todo aquele lá, o pessoal do Benderes, enfim, Salim, depois Salim saiu, mas enfim, a turma do Paulo Guedes, vamos tornar assim, era muito favorável e trabalhou para privatização de inúmeras empresas e certamente chegando a Petrobras. Assim gostariam, eu não tenho a menor dúvida. Por outro lado, neste caso das privatizações, os militares são contra. Essa mentalidade nacionalista de que tudo é estratégico, tudo é fundamental para o país e até a Casa da Moeda considerava-se estratégico e tudo mais. Então havia esse conflito. De um lado, a turma do PG querendo privatizar, posição que, obviamente, eu me alinho, e de outro lado, a milicada contra as privatizações. Às vezes não dizendo abertamente, mas minando o avanço outra vez. Olha, eu sou favorável, mas não agora, vamos esperar um pouquinho, a gente vê, porque pode ser estratégico e tal. O presidente Bolsonaro, para o lado das privatizações, ao contrário do que a turma fala, se houvesse essa harmonia governamental, o presidente estava a favor da venda. Por outro lado, com relação às ONGs, com relação a essas pautas progressistas todas e tudo mais, nós tínhamos forças do governo, nas quais o nosso time se incluía, uma boa parte dos militares também, segurando as pautas progressistas. Mas a turma da área econômica, sofrendo a pressão e se curvando as pressões, dos Larry Fink, do BlackRock, e outros financistas internacionais, que ficavam assim, ah, o Brasil está estragando a imagem, vocês não vão captar dinheiro e tal. Então, a gente tinha, por outro lado, no grupo econômico, o enfraquecimento das pautas conservadoras. Combate a ONGs estrangeiras, combate a isso, combate a aquilo. E quem é que era o ponto de equilíbrio nessa história toda? O presidente Bolsonaro, novamente. Então, é importante ter essa perspectiva histórica, porque muita gente, às vezes, tem uma ideia equivocada, que havia uma certa homogeneidade, e as coisas não caminharam e tal. Então, esta, talvez, é a explicação. Se nós tivéssemos feito tudo isso, tanto combatendo a esquerda impregnada em ONGs, pautas progressistas, etc., a teoria do Gramsci e muito mais, e, por outro lado, vendido tudo, hoje, mesmo com o PT no poder e o Lula no poder, esse estrago seria bem menor. Ia fazer estrago, evidentemente, porque esses vagabundos, evidentemente, fazem estrago mesmo. São despreparados, mal intencionados, e querem fazer esquema. Mas que o estrago ia ser menor, ia. O Lacombe. Diga, Costa. Deixa eu só mencionar uma coisa da pauta da Petrobras que ficou faltando. Ainda bem que tem nosso público, nossa audiência atenta, né? Porque eu tinha comentado na semana movimentações muito suspeitas envolvendo opções de Petro 4. Mais especificamente, para quem entende um pouquinho do linguajar, uma compra muito alta e suspeita na véspera desse resultado ruim de putes, que dão o direito de quem comprou a pute de vender a ação no dia seguinte e embolsar um lucro se ela desabar, que foi o que aconteceu, caiu mais de 10%. Isso tinha que ser investigado também. E eu sei que a gente tem outra pauta ainda e tudo, alguns quadros novos até, surpresa aqui, mas eu queria aproveitar a presença do deputado Salles em que pese o nosso quarto participante ser sempre um convidado da bancada para emitir opiniões, como vem fazendo até aqui, uma pequena entrevista, uma pergunta. Não podemos deixar passar em branco São Paulo, o quadro eleitoral para a prefeitura. Muita gente cobrando isso, falando, e aí, e aí, Salles prefeito, a gente sabe que essa batalha, digamos assim, foi perdida, mas, deputado, qual a sua visão do que está acontecendo hoje o próprio Ricardo Nunes, prefeito atual apoiado, a princípio, pelo PL, pelo bolsonarismo, vem dando declarações. Não, não precisa investigar o padre cheio de suspeita, não. O Aldo Rebelo seria um bom nome para vice. Como é que você está vendo essa questão da disputa eleitoral na cidade de São Paulo? Você quer me ferrar mesmo, né, Constantino? Mas o chat está cobrando, deputado. O chat só fala disso. Jornalista, jornalista. Estou brincando, imagina. Vocês me conhecem, sabem que eu respondo tudo que me é perguntado. Eu não fujo de nenhuma pergunta. O Ricardo Nunes não é apoiado pelo bolsonarismo. Ele pode ser apoiado pelo PL, sobretudo o PL, mais valdemarista do que bolsonarista. O presidente Bolsonaro declarou inúmeras oportunidades que o candidato que ele queria para a prefeitura era eu, mas que, diante da pressão do Valdemar, ele se curvou e preferiu não comprar essa briga e tal e indicar o vice. Qual era o vice que o presidente indicou? Ele não retirou a indicação. É o coronel Melo Araújo, que fez um excelente trabalho na CEA GESP, um cara super competente e honesto, que é uma característica super relevante nesse contexto. e não faz sentido no senhor Melo Araújo. Quer dizer, não basta tirar a minha candidatura, que estava empatado com o prefeito, porque se ele dissesse que eu estava lá com 0,5%, tinha mais é que tirar mesmo. Mas eu estava empatado com o prefeito. Então, o prefeito, com toda a máquina, com todo o centrão, com todo o fisiologismo, com um caixa de 35 bi, estava empatado comigo. Então, o pessoal sabia que quem ia para o segundo turno com o bolos era eu. E por isso não me deixaram ser candidato. O presidente Bolsonaro, a contragosto, como ele mesmo disse, foi contra isso, mas foi obrigado, foi encurralado ali pelas circunstâncias, teve que abrir mão do meu nome, eu entendi, ok. E ele lançou o Melo Araújo como vice, que é o nome que nós queremos como vice. Bom, pessoal, é isso aí, né? Infelizmente, todo mundo sabia que isso ia acontecer e acabou acontecendo, né? Já voltaram a cena a cena do crime, estão destruindo tudo o que resta ainda no país, acabando com a Petrobras novamente e vamos lembrar, né? 30% de prejuízo em um ano de desgoverno. Um aninho. Um aninho, tá, gente? Temos mais três, três anos ainda, estamos em março, temos mais três anos para eles destruírem aí o que eles têm para destruir. se ocorrer dentro da normalidade, se ocorrer dentro das coisas que a gente acha que tem que correr, porque a gente já não confia mais, né? nas políticas brasileiras, a gente não confia mais nas coisas que vêm acontecendo, porque se ocorrer do jeito certo, o Brasil vai ser a próxima Argentina, o próximo Portugal vai tirar e se tirar, se ocorrer certinho dentro daquilo que a gente acha que deve ocorrer, se não ficar prendendo opositores, esse negócio dessas máquinas aí também, a probabilidade é gigantesca do Barbudinho perder, mas de lavada, porque tem muito esquerdista, extremista, tem, mas tem muitos que votaram contra o ex-presidente Bolsonaro, não são a favor do Barbudinho, mas foram contra o Bolsonaro e aí acabaram jogando, apertando o botãozinho vermelho sem pensar nas consequências do que ia acontecer e olha o que está acontecendo, então na próxima com toda certeza esse pessoal que foram contra o Bolsonaro vão acabar indo em alguém que ele indique aí ou que seja a Michele ou o Tarcísio, que são nomes fortes para a próxima eleição presidencial, mas o Barbudinho dificilmente, dificilmente com tudo isso que está acontecendo, ele vai ganhar, muito difícil, porque muita gente está deixando aquele canal lá, está deixando de ter aquele canal como verdade absoluta e como o único informante, porque as pessoas que têm aquele canal como o único informante vão acabar apertando o botãozinho aí vermelho de novo, né, a não ser aquelas que notarem alguma diferença no preço das coisas, que notarem dificuldade em questão de emprego, né, pessoas que perderam ali o Bolsa Família, somente essas pessoas que perderam o Bolsa Família, elas já conseguiriam reverter o placar ali, que foi mais ou menos um milhão de votos, né, um milhão, um milhão ou pouco menos de um milhão que acabou decidindo o futuro dos próximos quatro anos do país, mas vamos ver, né, que ele ganha, ele não ganha mais, ele não ganha mais, se ele ganhar, aí o povo já vai ter o direito de pensar aí o que que aconteceu, porque ele ganhar, eu não acredito, não, não tem cabimento, não tem chance, né, a chance dele ganhar, ela é bem, bem, pequenininha, ainda mais depois de tudo que vem fazendo depois das promessas, taxação dos aplicativos, taxação das compras online, isso daí vai virar a campanha do opositor, a não ser que alguém mande lá, olha, não pode falar que ele taxou, não pode falar isso, não pode falar aquilo, a vinda do amadurecido aqui ao Brasil, que foram, o povo foi o ex-presidente foi proibido de falar que ele era amiguinho do amadurecido, né, agora o amadurecido veio aqui, veio aqui, é, agrediu um jornalista, né, isso daí vai virar a campanha, muita coisa, né, o imposto nos aplicativos, o imposto nas, nas compras online, o rombo de mais de 200 bilhões no primeiro ano, se esse rombo, provavelmente ele vai continuar, então por tudo isso daí, ele não ganha, ele vai apostar tudo no seu último ano, no último ano ele vai tentar reverter, aí vai, aí vai liberar mais dinheiro ainda, vai tentar liberar mais dinheiro pra pegar o emburrecido pelo estômago, né, vai tentar pegar os burrinhos pelo estômago, esse que é a parte complicada que eu acho, só que aí vai deixar outro rombo, ele vai tampar um buraco e vai abrir outro três vezes maior, que é o que os boboca acaba caindo sempre, infelizmente, né, mas vamos torcer pra que o povo acorde até lá, né, igual Portugal e Argentina que mudaram, optaram pela mudança, né, tomara que lá também nunca mais esse povo volte, porque o povo que gosta de causar destruição ao planeta, né, engano o pessoal do seu país a se enriquecer, infelizmente, é mais ou menos nessa pegada, né, vamos repartir tudo com vocês pobres, no final eles repartem tudo entre eles mesmos, né, e os que acreditaram na picanha acaba ficando só com a só com as duas primeiras sílabas aí, primeiras sílabas não, as duas é sílabas, né, as duas primeiras, ai, ai, tchau, tchau,